Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou tirando dúvidas. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Por que o deserto do Atacama é tão seco? A região situada no norte do Chile, onde se localiza o deserto do Atacama, é seca por natureza. Ela sofre a influência do anticiclone subtropical do Pacífico Sul, ASPS, e da Cordilheira dos Andes. O ASPS, região de alta pressão na atmosfera, atua como uma tampa que inibe os mecanismos de levantamento do ar necessários para a formação de nuvens e ou chuva. Nessa área, há umidade perto da costa, mas não há mecanismo de levantamento. Por isso, não chove. A falta de nuvens na região torna mais intensa a incidência de ondas eletromagnéticas vindo do Sol, aquecendo a superfície e elevando a temperatura máxima. De noite, a Terra perde calor mais rapidamente devido à falta de nuvens e à pouca umidade da atmosfera, o que torna mais baixas temperaturas mínimas. Essa grande amplitude térmica é uma característica dos desertos. Baseando-se na leitura do texto e dos seus conhecimentos de processos de condução de calor, é correto afirmar que o ASPS e a escassez de nuvem na região do Atacama. As lacunas são, respectivamente, preenchidas por. O ASPS favorece a convecção? Cara, não. Essa aqui, logo de cara, a gente tem que marcar como errada. Por quê? Porque se o ASPS favorecesse a convecção, haveria a formação de nuvens e chuva. Mas, no texto, ele está falando que o ASPS funciona como uma tampa, certo? Inibindo a convecção. Então, essa aqui está errada. A letra B fala que o ASPS favorece a convecção. Não, ela também está errada. Idêntica à letra A, essa aqui. A letra C fala que ela dificulta a convecção. Então, o ASPS dificulta a convecção verdadeiro e favorece a irradiação de calor. Isso ele falou aqui no texto. Ele dificulta a convecção, inibe o mecanismo de levantamento, dificultando a formação de nuvens e chuva, certo? Então, essa aqui está certa. E favorece a irradiação solar. Porque ele disse, ó, torna mais intensa a incidência de ondas eletromagnéticas. Então, a resposta já está logo na letra C, certo? A letra D está errada por quê? Porque o ASPS permite a propagação de calor por condução e a região do Atacama, né? Ele intensifica o efeito estufa? Não, está errado. Porque é o calor que vai se propagar é por radiação e não por convecção. Então, isso aqui está errado. A letra E fala que o ASPS dificulta a convecção, beleza? E dificulta a irradiação solar. Não, ele não dificulta a irradiação solar. Ele favorece a irradiação solar. Por isso que essa aqui também está errada, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.